MÚSICA 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 Alfredo, e basta? Não. Alfredo, Sánchez Pereira, Murales, Barques, Nefisba, Proveniente da América, centro-sul, Atraverso a tropiedi, congeno e spalla, Perú, Messico, Brasil, Alanzoria, Corpiniara delle Ande, Fino a Costa Atlantica, Embarcato come clandestino su mercantile, Aguirre, furore de tiro, Nascosto fra immense valle de carbone. Sto porto a 15 miglia, Dalla tosta di Ispola, Portogallo, Dalla riva in poi, Sempre a piedi, Percorso al nuovo, Fangio, tratto di mare, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Solicato pieno e rovetti, Infri di diserti e di spine, Scalato e giaccia ai polari, Piedi semi assidurati, Srappioghi, Gone, Affrontato bene, Perapilatovo, Gli eserci, Sirenici, Nascosto in paura, Ultimo tratto di viaggio, Verso tra riaperti, Lo sguardo, Centervi colortonici e paparici, Senza aria, Quanti più pesanti ne ha messo, Cossice, Tutto questo, Per il mio grandissimo, Supremo, Che i quanti due, Oltimo di grande, E come ogni, E mi marghi, E molto, Svaro, E rande, Spanelli, E mi marghi, Oltimo di quello, Ma hai detto, Mille, Mille, Che, Bigliettoni? Anciteranza la postolaria, Gi'utonso, E a parte de um sonho que se sofreu a sua piada Cristo! Sim, Cristo! Se espere, o amor, e se riempie, aaaah! Mas aí, você vai na casa? O bruxo é meu! É também o garoto! Não! A cara é meu? Eu acho que é meu! Não, eu acho que é meu! Eu acho que é meu! É meu? Eu acho que é meu! Mas como podemos dizer? O que você pode fazer? Fica é meu! E aí, eu me continuo. Mas eu vou na metade. Ótima ideia. Eu tenho um saco de vacinazioni. A CIDADE NO BRASIL 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 Minha igreja! Minha igreja 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 Obrigado.